Bora escantar uma comidinha 10 anos Fala galera, bem-vindos ao meu canal Pra quem tá aqui com nem eu Com fome Esperando 10 anos Pra essa fornalha assar essa carninha Eu vou mostrar pra vocês um forninho Um forninho assim, ó Beleza, pra quem já tiver com bastante MC Pra quem tiver Um pouco mais avançado no jogo Esse carinha aqui, ó Fornalha de matéria escura Do Project E Também tem, obviamente, a fornalha de matéria vermelha Que é muito mais cara, né A de matéria vermelha Você precisa de 3 blocos de matéria vermelha E esse aqui você precisa de uns 8 blocos Mais ou menos de matéria escura Vamos ver quanto que tem de MCK da matéria Olha essa aqui Matéria escura tem 98 Mil E essa aqui 344 Ou seja, de matéria vermelha É absurdamente mais caro Mais difícil da gente fazer, né Então, vamos fazer de matéria escura E ver quão mais eficiente ela vai ser Do que aquela outra ali Só agora que terminou Se vocês viram o tempão que levou, né A gente precisa de Um fornalha normal E esses bloquinhos de matéria escura Esse é o craft da fornalha normal Todo mundo sabe Pega pedregulhos, circula ali Passa em volta do quadradinho E vai ser a fornalhinha normal Beleza? Aqui, ó Bloco de matéria escura Você vai pegar a sua fornalhinha Colocar no meio E vai passar em volta Os seus bloquinhos Isso aí, galera São oito mesmo, tá E tá aqui A nossa fornalhinha Vamos ver se ela realmente É mais eficiente Porque ela causa um gasto Muito maior do que Essa fornalha aqui, né Vocês estão vendo Que eu tô com duas fornalhas Porque demora demais Vamos dar uma conferidinha Que a gente põe nossa carne Esses esquemas aqui Eu acho que Como ela provavelmente É mais rápida Você consegue deixar Mais coisa aqui do lado Eu vou até pegar pra testar Vou fazer assim Pra ser mais rápido, né E aqui Ele tem aquele Carvão Que é um carvãozinho Do Project E Que é esse aqui, ó Que é um carvão alquímico Mas eu vou tentar Com carvão normal Vamos ver se ele vai Bora lá E vai Ih, galera Olha isso Olha essa velocidade, gente Com um carvão O outro faz Sete Esquenta sete itens Aqui com um carvão Ele já esquentou Quase toda a minha carne, cara Vinte e quatro pedacinhos de carne Fiquei de cara Com isso Tá doido, cara Vamos ver o que ele faz Com esse carvão aqui Acho que eu tenho ele Vamos lá ver Vamos testar, então Primeiro com esse carvão alquímico aqui Caramba, é muito rápido Nossa Eu acho que nem vai dar pra testar o resto Acho que ele vai cozinhar tudo Meu Deus Meu Deus do céu Eu nem ia fazer essas carnes, gente Mas eu acho que ele vai consumir tanto Vamos ver quanto tempo vai levar Acho que não vai dar nem um minuto Pra fazer tudo Gente, eu não tô acelerando o vídeo, tá? Só pra vocês saberem Tá com tempo normal isso aí É o tempo que o forno tá levando Pra assar as coisas Eu vou até dar um fim Naquelas minhas duas fornalhas lá Porque Já vai acabar o combustível Engraçado que ele tipo Não zera aqui, né? Ele vai puxando de baixo Vai ficando com 64 lá em cima Gente, ó Assei todos os meus minérios aqui Eu vou pegar mais carne Pra gente testar As outras As outras coisas Pra ver se elas também Esquentam Como que elas fazem, né? Tem que pesquisar mais Sobre essa fornalha Cheio demais Eu tinha testado Aquele carvão Depois vem esse vermelhinho aqui Vamos tentar com esse vermelhinho aqui Nossa Jogar tudo lá e vamos ver Nossa, é muito rápido Eu acredito que esse ali Vai dar pra consumir todas essas carnes E ainda vai sobrar Isso é insano demais Galera, eu vou cortar Eu vou Só deixar depois ali Pra vocês verem A quantidade que ficou de carne Se é que ficou alguma quantidade Desse carvãozinho ali Que eu usei Que foi esse aqui, ó Que foi o combustível Mobius Certo? Senão vai ficar muito longo o vídeo Então galera Com aquele combustível ali Sobraram só isso Só essas carnes Olha o tanto que elas são Eu vou até que fazer uma limpa aqui O que que eu vou fazer? Eu sei que Quem tá vendo isso aqui Quer saber muito O que que aquela outra fornalha faz Que é aquela fornalha de matéria escura Essa aqui, ó Porque se essa de matéria preta Já é o bicho Eu vou ser obrigada a fazer essa de matéria vermelha, cara Eu tenho que ver se eu tenho IMC pra fazer essa ali Pera aí que eu vou ver rapidão Então galera Eu consegui, eu acho Tudo que a gente precisa pra fazer Vamos testar então Essa outra fornalha Só vou pegar essa aqui de matéria escura Porque eu preciso dela pra montar A de matéria vermelha Fazer o craftzinho dela aqui E aqui tá a fornalhazinha De matéria vermelha Eu vou até copiar ela pra cá, né Pra gente já ter na mão Até que pegou bastante IMC meu Mas deu tranquilo Jogar ela aqui Vamos ver o que que vai rolar Achei bem bonita ela Vamos ver O esquema é meio parecido com a outra Só que cabe mais itens, né Eu vou fazer o que? Vou pôr aqui E vamos pôr um carvãozinho normal Só pra gente ver a velocidade dela Nossa 6.32 com 1 carvãozinho, cara Vou jogar essas carnes aqui Como eu fiz no outro modo E vamos testar esse carvãozinho alquímico aqui Como fica a velocidade dela Meu Deus, cara É muito rápido Eu tô até falando aqui pra vocês Verem que eu não tô editando, tá Essa velocidade real da fornalha Então pra quem tem bastante IMC Pra quem tem condições de ter matéria escura E matéria vermelha Essas fornalhas do Project E Ali são perfeitas, cara Ela fez praticamente dois packs, tá Porque eu tinha feito 30 e poucos Com aquele outro pedaço de carvão De carvão normal Então é bem grande a diferença entre Entre usar esse carvão alquímico E o carvão normal Agora eu vou testar Deixa eu tirar essas daqui Vou testar com esse combustível Mobius aqui Vou jogar mais carne ali Pra garantir que não vai faltar Alimento pra cozinhar Pra mim não faz muita diferença Ter esse monte de carne, tá gente Porque depois eu jogo ela aqui Na mesa de transmutação E ela vira IMC Então pra mim não faz muita diferença É mais pra gente ver mesmo O que que vai ser feito Com cada um desses itens E a velocidade dele Resumo, pra quem trabalha com IMC A vida é muito mais fácil Você consegue aquele carvão ali Faz assim, vocês viram que eu já tinha criado ele Eu só fui lá Peguei E consigo fazer tudo Essas fornalhas inclusive E pra recuperar esse IMC É muito rapidinho Eu vou até fazer um vídeo Mostrando o mod que eu uso Pra conseguir mais IMC Antes eu usava apenas o de luz Que acho que eu cheguei até a mostrar Em algum momento pra vocês Em algum vídeo E eu usava um lugar Um aparelho que captava a energia da luz E fazia pra mim os IMC Usando aquela Essa condensador, né Mas agora eu já uso outro mod Então gente Com um desse carvão aqui Desse combustível Mobius Eu fiz tudo isso Todos esses packs de carne Oito Oito packzinhos de carne E eu vou testar por último Esse combustível aqui Que eu não tinha testado antes Só que aqui a gente tem quatro Vou tirar esse aqui Vou pegar mais oito Porque se o outro já fez oito Eu acredito que esse aqui Pelo menos vai fazer Mais, né Pra quem não sabe Você faz esse Depois esse aqui eu vou upgrade Esse aqui eu vou upgrade Por terceira, última etapa Olha lá Burn time Olha o tempo que ele queima Comparado com os outros Então ele deve fazer voar Esse forninho aqui De tão rápido que ele vai queimar Vamos ver Foi Nossa Meu cara até passou a fome dele Já de tão rápido Que é isso aí Como eu fiz no outro No outro forno Eu vou cortar, tá gente Só pra gente ver o resultado final Desse forninho aqui Com esse carvão Com esse combustível Pra que não fique um vídeo muito longo Galera Então é isso Olha o tanto de carne Que ela assou Então Enchou muita coisa Acho que deu 31 packs Mais 52 de carne Só um combustível Então caso você tenha Muita coisa Muita coisa mesmo Pra assar Você pode fazer esse upgrade Aqui Que além de ser super rápido Ele assa muita coisa Você pode deixar Todas as suas coisas ali Pra assar E sair fora Pela agilidade Ele é útil, sabe É Realmente eu só fui Fui ver Essa fornalha do project Porque essas fornalhinhas aqui Já me encheu Inclusive Até tchau pra elas Porque ó Não tem paciência mais Pra essas fornalhas aqui Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Que essa dica Seja útil pra vocês Eu não sei se todos usam Esse mod project Mas ele é um mod muito bom Ele tem muita coisa bacana Pra você usar Então tem várias coisas Eu gosto muito Dessa sacola aqui Que eu também quero Falar sobre ela pra vocês Em algum vídeo E outras coisinhas as mais Então eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa seu likezinho Se inscreve no canal Curte Compartilha com os amigos Cara Pra dar uma força pra gente Certo É É isso galera Até o próximo vídeo Até mais